A ação foi realizada na área pública que fica nos fundos do CEINF Michele Locatelli, no bairro Aero Rancho. Quando os atendimentos começaram, por volta de 9 da manhã, a fila dava a volta na quadra. Cheguei eram as 6 horas da manhã, mas vale a pena, né? Já tinha gente aí? Já, bastante. No evento, foram ofertados serviços de vermifugação, vacinação antirrábica e microchipagem. Além da distribuição de 500 senhas para castração de cães e 500 para castração de gatos. Para agendamento e, posteriormente, para levar os animaizinhos nas nossas clínicas credenciadas. A gente fica super feliz de ver tanta gente procurando esse serviço, tanta gente preocupada com os cuidados, com a saúde dos pets. Mas a gente sabe que a gente ainda tem que plantar essa conscientização em muitos lugares aqui do nosso município. E a gente está aqui para isso. Exatamente neste local onde acontece a ação, será construído o Complexo de Bem-Estar Animal, que é mais que uma UPA veterinária. Porque além de atendimento clínico, também haverá espaço para acolhimento das vítimas de maus tratos, outro para adoção permanente. Segundo a subsecretária, enquanto durar a obra, os animais serão atendidos em uma unidade provisória. Tem um local que a gente vai estar lançando em breve, em que a gente vai estar fazendo uma clínica de atendimento provisório, enquanto a gente viabiliza a construção do nosso complexo. A tutora da cachorrinha Ravena gostou das novidades. Muito bacana, até porque nem todo mundo tem dinheiro para cuidar, né? Pagar um veterinário. Obrigado. Obrigado.